Segunda-feira, 2 de agosto. Maricruz diz a Juanita que tem um desprezo pelos homens e a ferida dela somente vai se cicatrizar no dia que se vingar dele e os que a separaram do lado dele. Ela diz que o já tem em suas mãos. O homem pergunta a Dóris o porquê disso. Dóris, chatinha, memadinha, diz ao policial que é uma pessoa indesejável, uma praga. Maricruz diz que não acredita que Karim tenha perdoado dela ter saído. Maricruz deduz que Karim deve estar planejando uma vingança contra ela e que terá que contar com o apoio do governador. O policial diz a Dóris que promete que essa suposta dama não permanecerá na Ilha Dourada. Carola vê no jornal que o ladrãozinho do cassino voltou a roubar na Ilha Dourada. Dóris avisa ao Otávio pelo telefone que pediu que tirem a mendonça da Ilha Dourada. Raíza e Miguel estão se divertindo e passando um tempo conversando e bebendo. Lúcia está triste na fazenda. Esther diz a ela para descansar. Otávio diz a Dóris que ela não tem direito e o porquê de perder que suponha a mendonça da Ilha Dourada. Dóris está tomada pelo ódio por Otávio ter desligado o telefone na sua cara e ficar ao lado da mendonça. Eduardo diz a Otávio que ele parece estar interessado demais por essa mulher que o despreza tanto. Otávio diz a seu amigo que Dóris quer cometer uma injustiça com ela. Depois de passarem um tempo juntos, Miguel se despede de Raíza e sai da casa dela. Maricruz diz ao governador que a querem expulsar da Ilha Dourada. Bartolomeu fica chocado. Dóris diz a seu irmão que sente ciúmes pelo seu pai e por Otávio e por seu irmão por eles serem daquele jeito com a mendonça. André diz a Dóris que ela está louca. Dóris sofre e diz que odeia essa mulher e a vai pagar caro por ter atravessado seu caminho. Maricruz diz ao governador que pediram ao chefe de polícia para expulsar a Ilha Dourada. Bartolomeu dá sua palavra que ninguém vai incomodá-la. O governador liga para o chefe de polícia e diz para ignorar o pedido de expulsão de Maria Alessandra. Teobaldo já está diferente, agora com uma máscara e ele se abaixa para parecer como antes. Maricruz agradece ao governador. Ela diz que terá o prazer de recebê-lo pessoalmente no cassino. Depois de conversarem, Maricruz sai. Bartolomeu liga para Dóris pedindo que ela venha para casa. Teobaldo bate na porta de Araceli, mas depois de conversarem muito, ela pede que entre. Teobaldo chega. Araceli diz que convidou Eduardo para almoçar. Teobaldo diz a Araceli que aquele homem a compromete. Araceli diz que sabe se cuidar. Bartolomeu reclama com Dóris por ter mandado expulsar a mendonça. Ele diz que quem dá as ordens ali é ele. Dóris pergunta se ele gosta dessa mulher. Bartolomeu diz que sim. Maricruz visita Raíza. Bartolomeu diz a Dóris que a mulher do cassino é de muita categoria e faria um magnífico papel como governadora. Dóris ameaça de ir embora com seu irmão para sempre. Maricruz diz a Raíza que veio propor uma coisa. Dóris diz a seu pai que André faz as suas vontades e que ele sim a ama. Eles continuam discutindo. Maricruz diz a Raíza que quer que ela procure uma maneira que Miguel venda a fazenda para dar dinheiro a ela e jogar no cassino. Maricruz diz que quer comprar as terras de Miguel. Miguel chega em casa com bebida. Otávio não gosta. Maricruz diz a Raíza que poderá dar a ela muito dinheiro. A moça diz a Raíza que quer que ela o incentive a jogar. Maricruz pede segredo do assunto. Otávio aconselha a Miguel a vender os terrenos. Miguel acredita que ganharia pouco com as terras. Depois ele diz ao Otávio que já não sabe se ama a Lúcia. Raíza aceita fazer o trabalho. Maricruz diz a ela que ela vai ganhar muito dinheiro. Dóris pergunta a seu pai sobre o emprego do irmão de Otávio. Ele ainda não conseguiu. Dóris se irrita. Miguel diz ao Otávio que ele provocou sua desgraça por causa da selvagem. Otávio manda Miguel se acalmar. Maricruz diz a Raíza que Miguel trabalhará de dia e ficará à noite livre para jogar. Miguel pergunta a Otávio sobre Raíza. Bartolomeu diz a Dóris que vai ver o que vai conseguir para o irmão do piloto. Bartolomeu diz a sua filha que não quer que ela sofra por amor. Otávio diz a Miguel que Raíza é uma vivida e só interessa o dinheiro. Maricruz diz em pensamento que Miguel não se salvará de sua vingança. Araceli diz a Teobaldo que Eduardo é o homem com quem vai se casar. Karim quer se vingar da Maria Alessandra Mendonça. Depois de passearem, Esther conversa com José Antônio sobre a paixão. Teobaldo diz a Araceli que ela vai trabalhar em uma tenda na Ilha Dourada. Esther diz a José Antônio que vai começar a dar aulas a ele. Esther está quase beijando José Antônio. Lúcia flagra. Maricruz recebe a visita de Otávio. Lúcia pergunta a Esther o que ela faz com José Antônio. Esther diz a Lúcia que tinha algo no rosto do José Antônio e não foi nada. Maria Alessandra manda Otávio se sentar. Os dois trocam belos olhares. Esther diz a Lúcia que faz isso para se distrair. Maricruz diz a Otávio que pediu apoio ao governador sobre o caso dela ser expulsa da Ilha Dourada. José Antônio diz a Santa que Esther vai ensiná-lo a ler e escrever. Santa suspeita de álcool. Maricruz diz a Otávio que não fez nada de mal a essa menina. Otávio diz a Maria Alessandra que Dóris a odeia, tem inveja e ciúme, porque ela é uma mulher mais bela que existe. Otávio diz a Maria Alessandra que não é nada de Dóris. Maricruz pergunta a ele se gosta das mulheres humildes. Esther diz a Lúcia que José Antônio é forte. Lúcia não gosta de sua prima querer algo com um simples camponês. Otávio pergunta o que ela sabe dele. Maricruz diz que nada, ela o agradece pelo que faz por ela. Eles seguem conversando e Otávio diz a Maria Alessandra que ela o atrai. José Antônio diz a Santa que Esther quase o beijou. Otávio põe a mão de Maria Alessandra no seu peito e diz que na festa eram suas almas que estavam se beijando. Otávio diz que fará o que for para ajudá-la. Juanita chega com uma bebê. Otávio descobre que Maria Alessandra tem uma filha. Otávio diz que o encanta e tem um filho, mas pela desgraça não sabe onde está. Ele diz que vai procurar. Carola recebe a visita de Teobaldo. Ela diz que gostaria que ele voltasse. Carola diz para ele se ocupar das rosas e morar aí. Ele aceita. Otávio diz a Maria Alessandra para não ocultar a filha dela e que viveu orgulhosa dela. Otávio diz que vai e não vai dizer a ninguém que ela tem uma filha. Otávio sai. Maricruz sofre. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.